Ela tá doente, Vissô. Tá doente? Mas você tá doente em quê? Sei lá, ainda não sabemos também. Mamãe disse que vai levar já no médico pra casa. Mas pera, bebê. Tá doente. Uma coisa é estar doente, de verdade. Outra coisa é que tá fingida pra não ir pra escola. Principalmente pra não vir trabalhar. Não, ela tá mesmo doente. Preciso falar contigo. Sim, tem que ser hoje. Mas filho, eu gostaria muito de poder ajudar. Mas desta forma fica extremamente difícil. E achas que a terapia é que vai tornar fácil? Não. É que vai mudar o que aconteceu? Não. Não é isso. Mas é dizer que pode acalmar a tua cabeça. Pode ajudar, filho. Olha, eu sei muito bem como acalmar a minha cabeça. Tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.